Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular 2016 do CEDERG. Eu vou fazer agora a questão 12 da prova objetiva de física. A questão fala assim, um pêndulo simples preso no teto descreve um movimento oscilatório em um plano vertical. A figura ilustra o instante em que ele atinge o seu deslocamento angular máximo. A direção e o sentido da aceleração do pêndulo nesse instante são ilustrados em... Então, ele falou que nesse exato momento aqui, ele atinge o ponto máximo do seu deslocamento angular. Então, se a gente for pensar nesse momento aqui, a gente vai ter pra cá a tração, certo? Nesse sentido aqui pra baixo, a gente vai ter o peso. E nesse sentido aqui é a nossa aceleração, porque ele vai fazer esse movimento aqui, certo? Então, a resposta é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.